Raiaião! Retrova a esquina, eu vou na onda Pego carona na multidão Você olhou, fez o não, me viu Virou de lado, acenou pra mão Pegou o táxi, entrou, sumiu Deixou o resto de mim no chão Vai entender minha confusão Eu que fiz, meu eu Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Só eu caindo no precipício Você passando no avião Você olhou, fez o não, me viu Foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, sentou, dormiu Nem pensou em se divertir Vai entender que a confusão Eu que fiz, meu eu Oh, 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 oh Eu que fiz, meu eu Não se divertir Então, non se justement Vai ver que é confusão Que é o difícil Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício Você passando num avião Você olhou, fez que não me viu Foi como se eu estivesse ali Desligou a luz, deitou no frio Nem pensou em se divertir Vai ver que é confusão Eu não sei o 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 que é confusão Obrigado.